Fico pensando, como que é difícil a vida de corno? O camarada além de ser corno, ele nunca aparece. Alguém viu um dia um corno se apresentando para alguém? Para você ver um corno de perto, como que é difícil? Se você tem essa curiosidade igual eu em conhecer um corno de perto, corre agora para o espelho que você vai acabar de ver uma agora.